Ô Carol, a mãe da Stephanie ligou, né? E aí ela me falou que não tem ninguém pra levar ela no mercado. Então eu vou levar ela lá no mercado pra fazer umas compras, tá bom? Ei, ei, Regi, pode parar aí. Você não vai não, de jeito nenhum. Já não é a primeira vez que você leva a mãe da sua filha lá no supermercado, não. Eu que sou sua esposa, você nem me leva pra ir junto com você? Não, você não vai não. Tem alguma coisa estranha aí? Por favor, Regi, me diz logo. Você tá tendo um caso com a sua ex-mulher? Só pode. Para de ficar colocando coisa na tua cabeça onde não tem, né, Carol? Você fica tentando colocar coisa onde não faz nem sentido. Eu só vou ajudar a mulher lá, ela não tem ninguém pra levar ela lá no mercado. E outra coisa, ela é mãe da minha filha também, né? Ela precisa comprar as coisas pra neném e eu preciso levar ela lá, né? O que custa eu ajudar ela essa vez? E se você ficar reclamando desse tanto aí, eu falo pra ela pelo menos pagar minha gasolina, entendeu? Pra poder ver se tu para de reclamar, né? Olha, Regi, ó. Não inventa nada não porque você não vai. Eu já decidi. Olha, primeiro a sua filha pega e diz que você tem que dormir lá na casa da mãe dela, né? E depois ela pegou e disse que era pra você ir passear no shopping com ela. E só podia se fosse vocês três, eu não podia ir, né? Então tem alguma coisa estranha aí. Agora no supermercado e eu também não posso ir. Não, Regi, ah, não aceito isso mesmo. Se eu descobrir que existe alguma coisa entre você e sua ex-mulher, você vai pegar as suas coisas lá de casa e vai embora. Porque eu não vou aceitar uma coisa dessa não. E você não vai ir para o final. Ai, meu Deus do céu. Carol, sabe o que está acontecendo? Eu acho que está faltando mais maturidade da sua parte, isso sim. Porque a coisa mais normal aí é o ex falar com a ex, né? E não veio nenhum tipo de problema não. Agora só porque o cara terminou não deu certo. Eu vou ficar brigado com ela, não vou ficar sem falar com ela. Nada a ver isso, Carol. E as suas amigas também, elas falam com os ex-maridos dela, né? E ninguém fala nada. E você sabe disso e você também nunca viu você falando nada para ela. Agora, quando é eu, você faz uma confusão doida aí. Coisa onde nem tem. Precisa disso não, mulher. É super normal isso acontecer e não vejo nenhum tipo de problema não. Está faltando você ter uma maturidade a mais. Isso sim, Carol. Para que essa briga toda por uma simples coisa, eu só vou ali no mercado rapidinho com ela e já estou aqui de volta. Não veio nenhum tipo de problema não. Agora eu vi, ó. Olha, Regis, eu não sei por que você está falando das minhas amigas. Se elas fazem isso ou não, eu não gosto. E eu jamais vou fazer isso, né? Até porque eu não aprovo uma coisa dessa. Agora, amizade tua com a tua ex-mulher, eu nunca vi uma coisa dessa. Não existe, não. Olha, ser madura é uma coisa. Agora, ser idiota é outra. Porque eu estou aqui fazendo papel de idiota, né? E uma coisa eu te digo, Regis. Se tu for, pode ir lá em casa, pegar as tuas coisas e ir embora. Porque eu não vou te querer mais, não. Porque se você quiser viver com a sua mulher, pode voltar e ir para lá. Mas eu não vou fazer papel de idiota de jeito nenhum. E eu vou para casa agora. E se você tomar essa decisão de ir com ela, pode ir lá em casa. Só busca as tuas coisas e vai embora.